O Tribuna de hoje vai revelar todos os detalhes dos depoimentos dos réus do caso Daniel. O que eles disseram diante da juíza? Como foram as audiências? Tudo isso a partir de agora com a reportagem de Simone Munhoz. Pela primeira vez, a Alana Brits chegou ao fórum em São José dos Pinhais pela porta da frente. Acompanhada dos advogados, ela não falou com a imprensa. A outra ré em liberdade, Evelyn Peruso, também ficou quieta. Evelyn somente ratificou tudo aquilo que ela já havia falado na primeira vez que foi ouvido. Respondeu a todas as perguntas praticamente, só não respondeu em uma outra que a gente não queria também prejudicar de certa forma a defesa de alguns outros réus. Mas tudo que era atinente a Evelyn, a Evelyn respondeu todas as perguntas. Quem também chegou acompanhado do advogado foi o repórter e apresentador da Rede Massa. João Gimenez foi arrolado pela defesa da família Brits como testemunha. O advogado questionou o que ele achou pertinente. Um dos pontos principais apontados, tanto que foi convocado para isso, é se tive o aparelho telefônico de Cristiana Brits nas mãos. Isso não aconteceu quando nós descobrimos que o aparelho estava na assistência logo depois do assassinato, dias depois. Esse aparelho já estava em manutenção, estava resetado, enfim. Não havia ali a possibilidade alguma de o proprietário da loja, por exemplo, dar o aparelho para uma terceira pessoa, a não ser para o dono, não é verdade? Então, acho que essa é uma questão que foi esclarecida ali durante a audiência. No caso da atividade de comunicador, de jornalista, tem que se preservar o sigilo de fonte, tem que se preservar, inclusive, esse sigilo de fonte tem que ser interpretado como, inclusive, as articulações para se fazer uma matéria jornalística. E aqui, ele, como jornalista investigativo, foi chamado. Creio que ele contribuiu com a sua participação. Três dias foram reservados para o interrogatório dos sete réus. Mas no início da tarde, mudança de planos, nem todas as oitivas previstas aconteceram. Um dos interrogatórios mais aguardados era a de Edson Brits Jr., que confessou ter matado o jogador Daniel. O réu preferiu ficar em silêncio. A mesma estratégia foi usada por David Voleiro e Igor King, acusados de participar diretamente da morte do jogador. Por orientação minha, tendo em vista que há necessidade de se ouvir primeiro o que o Edson vai falar, até mesmo porque ficou bem provado por todos que foram, que falaram até agora, que a participação deles é em relação somente às agressões. Então, por conta disso, a gente preferiu que eles ficarem em silêncio. Eduardo Henrique da Silva falou por 40 minutos. Ele afirmou que nunca houve a intenção de matar o jogador. Ninguém tinha interesse de matar o Daniel. Tinha interesse de surrar, de bater nele, de maltratar até mesmo pela prática dele. E ele retratou o que já havia, dentro dessa síntese, já havia dito na delegacia de polícia. Ou seja, eles saíram com o interesse do Brits também em fazer a castração do Daniel. Eles queriam o que? A exposição do Daniel, uma exposição ridicularizando a pessoa dele em resposta ao comportamento abusivo dele com a esposa do Brits. A última a ser interrogada foi Cristiana Brits, esposa de Edson. Depois do prazo para as alegações finais, a justiça vai definir se eles vão ou não à júri popular. Vamos aguardar com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, a decisão da ilustre magistrada. A família está... não conversei com a família ainda, vou ligar para a família agora. Eles estão esperando lá essa ligação com o senhor Lafayette. A família está enlutada, aguardando, querendo saber como foi a audiência, como aconteceram todas essas situações hoje. E eu vejo como proveitoso, em que pese alguns réus, tentar imputar a motivação disso tudo à vítima. Mas isso é muito comum nesse tipo de crime, tentar jogar a culpa à vítima. Mas não vejo com nenhuma credibilidade que possa realmente mudar alguma coisa dentro do processo. Olha, uma das magias de você viver num país democrático é que você pode falar o que você quiser. Agora, a população, com certeza, já está cansada de saber que muitos criminosos aprenderam a conversar, a falar, a se explicar. Os caras estão dizendo que eles não tinham intenção de matar o jogador Daniel. Saem com uma faca na mão e não tinham intenção de matar o jogador Daniel. Uma faca de cozinha e não tinham intenção de matar o jogador. Aí, eles dão tantos golpes aqui no pescoço da vítima. Foram tantos golpes, tantos golpes, mas foram vários golpes. Que a cabeça quase foi separada do restante do corpo. E eles não tinham intenção de matar. Não, não tinham intenção nenhuma. O que eles querem com isso? Apenas amenizar a situação. Eles querem mostrar que, no fundo, no fundo, eles não são estes assassinos que a imprensa está pintando. Não é a imprensa que está pintando. Vocês é que cometeram o ato e precisam ser responsabilizados por isso. Pronto, e acabou. A população tem medo de pessoas que tomam atitude como a de vocês. Por isso, precisam ser penalizados. E é por isso que nós vamos até o final. Doa a quem doer. Pode gritar, pode xingar, pode mentir. Tribuna da Massa vai continuar a ser o Tribuna da Massa. Tem mais assassino que ficou quieto. Não quer falar de jeito nenhum. Antes era todo inocente. Antes, gravou um videozinho para jogar para todo mundo. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Aí, diante da doutora juíza, estou falando do Edson Brits, o assassino confesso do jogador Daniel. Vamos ver? Primeiramente, eu queria fazer um pedido. Queria fazer o pedido para mim ser ouvido por último. Mesmo porque podem vir acusações, né? A minha pessoa, na qual eu preciso me defender. Então, se restar dúvida para mim, eu faço o interrogatório do senhor. Porque o interrogatório serve para que eu tenha uma melhor elucidação dos fatos. Porque provavelmente eu vou fazer a sentença e analisar esse processo. Mas existe a possibilidade de eu, nesse momento, ser ouvido por último? Nesse momento, eu vou ouvir o senhor. Então, daí eu vou permanecer no direito de ficar... Então, é isso que eu estou esclarecendo. Se o senhor permanecer em silêncio, não tem porquê alguém interrogar outra coisa. Tá bom, ok. Então, o senhor tem conhecimento dos fatos? Sim. O senhor quer que ele tenha denúncia ou não é necessário? Não, sim. O que aconteceu nesse dia 27 de outubro do ano passado? Como eu disse para a senhora, minha Letícia, eu vou me permanecer no direito de ficar calado. Ok. Doutor Marca? É, sinto uma respiração bastante ofegante do Edson Briggs. Quando ele olha de lado assim, ele está procurando os olhos do advogado que o defende, sempre buscando alguma orientação. E tudo o que ele fez ali, obviamente, que já tinha sido combinado com o advogado, como acontece em todos os depoimentos. É por isso que o advogado é constituído, que ele acaba orientando o seu cliente. O Edson deixou bem claro, se eu não falar por último, vou ficar calado. É o que aconteceu. Ele não falou quase nada.